Eu encontrei e vou passar aqui para você a sensibilidade que quando você utilizar você vai conseguir amassar todo mundo. Uma sensibilidade que você pode estar utilizando com DPI ou sem DPI vai de gosto e da maneira que você quiser jogar o jogo. Essa sensibilidade aqui está funcionando para todos os modos de jogo, com uma exceção de que se você estar utilizando ela as pessoas vão te chamar de hacker. Então você precisa tomar bastante cuidado. Quer descobrir qual é essa configuração? Só deixa o like e vem comigo que no vídeo de hoje eu passo e revelo ela para você. E aí rapaziada, seja muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal, quem vos fala seu drag. No meu vídeo de hoje eu vou estar passando para você uma sensibilidade e configuração incrível para que você consiga amassar dentro do Free Fire. Independente de quem bater de frente contra você, você vai estar amassando ele. Então, já vai deixando um likezão no vídeo, inscreva-se no canal caso você ainda não seja um inscrito, compartilhe o vídeo com dois amigos para você estar me dando aquela moral. E se você for um inscrito brabo e um inscrito fiel, verifique se o sininho logo aqui embaixo está ativado e marcado na opção todas. Para você sempre ficar por dentro das minhas melhores sensibilidades e das minhas melhores configurações do Free Fire. Logo no começo do vídeo de hoje eu quero mandar um salvezão especial para alguns inscritos e parceiros muito brabos que comentaram no vídeo. Um salvezão para o meu parceiro Brian Trindade. Salvezão para a Renata Casi. Salvezão para a Jess Garcia. E um salvezão para o seu Heitor Favi, que comentaram muito no meu último vídeo. E se você é meu parceiro ou parceira que esteja vendo, querer ganhar uma sua visão especial do Drag no vídeo de amanhã, basta comentar a hashtag Go250K ou a hashtag MelhorSense. As pessoas que mais estarem comentando, eu vou estar mandando sua visão especial no meu próximo vídeo. Logo no começo do meu vídeo de hoje eu quero passar para você uma maneira muito fácil de você estar ganhando diamantes dentro do Free Fire e quer assistir meus vídeos. Para isso, basta você assistir e estar comentando a hashtag MelhorSense, comentar o seu ID logo ao lado e a quantidade de pessoas que mais comentar mais aumentam as chances de ganhar. E o Surturiferizar, que ganhou os diamantes do meu último vídeo, foi o meu parceiro Osmaios Morales, que comentou muito e o comentário acabou sendo escolhido e o sorteado. Meus parabéns aí meu príncipe, muito obrigado por acompanhar o meu canal e o meu conteúdo. Logo no começo do meu vídeo de hoje, eu quero estar começando a passar as configurações aqui para você, passando inicialmente a configuração na qual você vai estar colocando dentro do seu celular para você estar deixando a sua sensibilidade perfeita e calibrada para subir o capa no Free Fire. Então a primeira coisa que eu vou estar passando aqui para você serão as DPIs, na qual vou estar passando para você 4 DPIs que vão estar ficando perfeitas. Caso o seu celular não tenha DPI, você não precisa se preocupar, pois a sensibilidade do vídeo de hoje foi testada e aprovada para tudo. Celulares que utilizam DPI e celulares que não utilizam DPI. Eu mandei essa sensibilidade para inscritos, membros, parceiros e amigos do canal. E eles me confirmaram que essa sensibilidade serve para todas as marcas de celular. Celulares da Samsung, LG, Motorola, Alcatel, Asus, Multilaser, Xiaomi, Zenfone. Independente da marca, essa sensibilidade vai estar funcionando. E bom, a primeira DPI que eu vou estar passando aqui para você do vídeo de hoje é a DPI mais alta, que é a DPI 1012. A segunda é a DPI 889. A terceira é a DPI 670. E por último, mas não menos importante, você vai estar colocando a DPI 550. Todas essas DPI's que eu passei para você, caso ocorra de você colocar alguma no seu celular, e ela troca de número diminuindo ou aumentando, não precisa se preocupar, porque isso não afeta em nada na sensibilidade ou na configuração. Dessas DPI's que eu passei para você, que eu mais gostei de jogar, foi a terceira DPI que eu falei. Mas você pode testar todas, até ver qual fica melhor para a sua jogabilidade e para o seu celular. E vou passar aqui agora para você a maneira correta que você vai estar utilizando para subir muito capa com essa sensibilidade. Ela é um pouco mais pesada, então você precisa estar subindo o capa um pouco mais rápido e um pouco mais forte para a sua mira travar na cabeça. Caso você fique com dificuldade da sua mira só estar grudando tiros vermelhos, você vai estar fazendo o seguinte, mire propositalmente no peito do seu aniversário e depois suba a mira para cima para você conseguir acertar só trilhões. A maneira correta que você vai estar fazendo é estar colocando depois a sua mira na altura do queixo do seu adversário e arrastar para cima, porque assim só vai estar pegando tiro furo vermelho. Essa sensibilidade é uma sensibilidade muito boa e fácil, que se você estar utilizando desta maneira que eu estou falando, com certeza você vai conseguir amassar geral dentro do Free Fire e com certeza vai estar aumentando bastante a sua taxa de HS e melhorando a sua jogabilidade. E você vai estar colocando aí no seu celular agora as próximas configurações que vão estar possibilitando que o seu Free Fire rode mais liso e que você tenha o melhor desenvolvimento e a melhor jogabilidade. Então a primeira coisa é a velocidade da escala, animação e transição da janela que você vai estar colocando no desativado, essa opção ela fica nas opções do desenvolvedor do seu celular. A velocidade do cursor ou a velocidade do ponteiro você vai estar colocando no 100, arrastando todas as casinhas para a direita, deixando no máximo do seu celular. O tempo de permanência ou o clique após o ponteiro parar, você vai estar arrastando todas as casinhas para a esquerda, deixar zerado no seu celular e estar voltando uma casinha para a direita. O tamanho do texto ou o tamanho da fonte, eu quero que você faça a mesma coisa, arraste todas as casinhas para a esquerda e depois volte uma casinha para a direita. E o atraso a tocar e pressionar, ou o atraso a manter pressionado do seu celular, você vai estar colocando no curto. Quer ficar por dentro de sensibilidades que eu passo e trago aqui para você neste canal? Basta você estar se tornando membro, clicando na opção seja membro. Nela, sempre posto sensibilidades exclusivas, que somente os membros do canal conseguem ver. Caso você queira ficar por dentro, torne-se membro aqui do meu canal, clicando na opção seja membro. E vou estar passando aqui agora para você as configurações para você colocar no seu jogo, para assim você conseguir subir muito capa dentro do Free Fire. E agora a primeira coisa que eu passo para você é que você deve estar colocando a sua mira no padrão. Caso ela esteja no precisa em mira ou no controle total, você vai estar mudando e colocando ela no padrão. Para a sensibilidade do vídeo de hoje estar funcionando perfeitamente. O indicador de dano você vai estar colocando no clássico. O efeito visual eu recomendo que você coloque ele no sem sangue, para assim você estar diminuindo travamentos e deixando o seu Free Fire rodando mais liso. Para assim ser mais fácil do seu Free Fire rodar em melhor desempenho. E o tipo de mira você vai estar colocando no clássico. Agora, vou passar aí para você os 3 melhores botões de atirar que ficarão perfeitos para essa configuração. Mas antes eu tenho uma dica para você fazer. Pegue as configurações do vídeo de hoje e coloque no seu celular com o tamanho de botão de atirar que você mais gosta de jogar e o que você já é mais acostumado. Para assim ser mais fácil de você conseguir subir o capa dentro do Free Fire. Vamos supor que você seja acostumado a jogar. Com o tamanho de botão de atirar no 80% eu peço para você jogar com ele no 20%. Vai ser muito difícil de você estar utilizando esse botão de atirar pela primeira vez porque é um que você não está acostumado. Mas se você utilizar as configurações com o tamanho que você já é mais acostumado. Vai ser muito mais fácil de você conseguir subir o capa dentro do Free Fire. E bom, essa é uma dica que eu recomendo e espero que você faça. Mas você não precisa fazer se você não quiser. O primeiro botão de atirar do vídeo de hoje é o 50. O segundo é o 42. E o terceiro é o 30. E esses foram os melhores botões de atirar que eu achei para essa jogabilidade e configuração. Esses botões de atirar que eu passei para você. O que eu mais gostei de jogar foi o segundo botão que eu passei. E agora eu vou estar passando para você a sensibilidade ideal para você estar subindo o capa dentro do Free Fire. Que vai estar funcionando perfeitamente com as configurações que eu trouxe aqui para você. Vale ressaltar que essa sensibilidade só vai estar funcionando perfeitamente com todas as configurações. E a primeira mira que eu vou estar passando aqui para você é a mira geral. A mira geral é a mira na qual você deve dar mais importância para subir o capa dentro do Free Fire. Por ser a mira mais importante dentro do jogo. Por funcionar literalmente com todas as armas. Sabendo isso você vai estar colocando ela no 100. A próxima é a mira da Red Dot ao ponto vermelho. Que é a mira mais negligenciada dentro do Free Fire. E você pode estar colocando ela no 94. A mira da Red Dot ao ponto vermelho é uma mira bem fácil de você estar subindo o HS. E é uma mira que você possibilita de deixar a sua geral mais calibrada e boa para subir o capa. Agora a próxima nós temos a mira da 2X. A mira da 2X você vai estar colocando no 92. Ela é perfeita para você estar subindo o capa na média e na longa distância. A mira da 2X está perfeita para você estar utilizando nas partidas sanqueadas e partidas de CS ranqueado. Principalmente com armas como o UMP, XM8 e a mira da 4X. É a próxima que eu vou passar aqui para você. A mira da 4X eu gosto muito de estar utilizando ela com armas de um tiro. E é as armas que eu recomendo que você utilize também. Carapina, AC-80 são um exemplo disso. Elas puxam muito, muito o HS. Basta você estar colocando ela no 98. Agora a mira da AWM. Ela é a mira mais baixa que você vai estar colocando. E você vai estar colocando ela no 40. A mira da AWM é controle total. Por isso você precisa ter o total controle de sua sensibilidade para você não errar nenhum tiro nos seus adversários. E por isso ela é mais baixa do que o normal. E agora a mira da olhadinha você vai estar colocando no número que você quiser. Eu não vou estar passando ela para você porque eu deixo ela zerada no meu celular. E bom, esse foi o meu vídeo de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado e que principalmente eu tenha te ajudado a achar uma sensibilidade boa para o seu celular. Se você gostou deixa o like e inscreva-se aqui no meu canal. Valeu, falou e até o próximo vídeo.